Olá pessoal, eu sou Marco Conimelo, artista plástico, e estou aqui para apresentar para vocês hoje a ação formativa virtual, que foi contemplada com o projeto Chico Fogueteiro de Cultura, da Leal de Blanc, e hoje o projeto é curso de pintura em tela para iniciantes, e também com o apoio da Prefeitura Municipal de Guaraci e da Secretaria de Cultura. Bom, eu sou natural de Guaraci e desde cedo me identifico com as artes, e que graças a Deus está comigo até hoje. Desde pequeno gostava de desenhar, pintar essas coisas, mas comecei a veredar pela pintura com pintura em porcelana, o que me deu a possibilidade de praticar muito floral, principalmente rosa, que é o que se pratica mais na porcelana. Com o passar do tempo eu trouxe isso para a tela, com a pintura a óleo, e isso me deixou bom na história, porque em porcelana você sempre pratica muito rosa. Então com o tempo eu me mudei para Recife, onde fiz aula com grandes mestres, e natureza morta foi com Santana, e daí comecei a dar aula, desde 2002. Então com o passar do tempo, dando aula, fui para São Paulo, estudei dois anos com outros mestres também, tipo Alexandre Haider em Paisagem, Bonner, natureza morta e floral em Araraquara, e Hernandes B. Silva em Piracicaba. Então isso, desde 2002, até agora estou veredando por isso aí. Então hoje eu vou mostrar a vocês como, primeiro para apresentar o material, como é as tintas, o solvente, os pincéis, a tela em si, porque daí você vai começar a ver os primeiros passos, ter ideia do que é o material, porque o que falta muito é isso, às vezes você não tem nem ideia do que tem à disposição para começar a trabalhar. Como fez a minha primeira professora, doutora Juracy, que eu comecei pela porcelana e foi ela que me deu esses primeiros passos. Ela não me ensinou a pintar em si, mas ela me ensinou as tintas para porcelana, que é totalmente diferente, como manuseá-la. E daí então ela me deu os livros, fita de vídeo na época, e eu comecei a praticar. Então, mostrando isso a vocês, esse material já é um bom começo para você começar a pesquisar. Nós temos aí a internet, que está facilitando muito a vida de todo mundo. Bom, então vou apresentar o material, e depois eu vou dar as técnicas de pintura, e vamos começar por rosas, que é para onde eu comecei, tá bom? Então vamos lá, Sérgio. A pintura óleo, ela consiste principalmente na tinta a óleo, não é essa tinta que a gente vê por aí, que tem que pintar portão. É a tinta, ela é um pigmento que é misturado com óleo de linhaça, e dá essa consistência pastosa, por isso que se chama tinta a óleo. Essa tinta, ela é solúvel, tem vários solventes, né? Tem vários, mas a gente usa o mais suave que você achar. O pessoal usa até esses removedores e tal, mas escolha o mais barato para você. Você pode usar, não usa nem tina, nem querosene, que são muito fortes. Mas tem a Cossol, tem a Terebentina e por aí vai. Os pincéis, tem que ser pincéis de cerdas suaves, que eles possam ser flexíveis, assim, para a suavidade, a pintura. Não pode ser pincéis duros. Outra coisa é a tela. A tela, ela... Existem vários tecidos para fazer a tela. Aquela é um tecido que aplica um produto que deixa a tela impermeável. Então, aí tem tela de linho, tem tela de algodão e tem vários níveis de tecido. Quanto mais sofisticado, mais caro vai ser a tela. Então, nós temos a tinta nacional e as tintas importadas. Daí você vai escolher. Comece com uma nacional, não tem que ser aquela caríssima. Então, começando com uma, boa para isso tudo dar certo. Ok? Então, vamos lá. Vou começar a demonstrar a pintura, os passos iniciais para a pintura de floral. E com especificação, na rosa. Bom, como eu tinha falado no início, mas não tinha mostrado os solventes, esse aqui é um, dois. Chama-se EcoSolve. Esse é bom porque ele não tem o cheiro muito forte e não é tão caro. Então, você... Aí tem outra coisa. A gente usa sempre o médium, que é o EcoSolve com óleo de linhaça, esturado meio a meio. Coloco aqui, que é para a gente dissolver. Se a gente dissolve só com o EcoSolve, a pintura vai ficar opaca e seca muito rápido. E se colocar só o óleo de linhaça, ela vai ficar muito peguenta e demora a secar. Então, você tem que juntar os dois, que a gente chama o médium. Então, para dar a demonstração a vocês das pinceladas da rosa, eu vou aplicar uma camada branca, porque na pintura de floral, a tinta tem que estar úmida ainda para poder o pincel deslizar e dar a suavidade à rosa. Porque a rosa, ela é o bicho papão dos pintores. Porque assim, a rosa, você não tem um desenho específico dela que você possa seguir. Você tem que ir dando as pinceladas e formando a rosa ao mesmo tempo. Então, você só faz um esboço do formato dela, tamanho, essas coisas, e daí as pétalas você vai fazendo com as pinceladas. É diferente, por exemplo, de um copo de leite, que você vai... a flor, o copo de leite, você vai... risca e aí você tem colocar as luzes e sombras no risco que você determinou. Já a rosa não, é diferente. Isso eu vou mostrar a vocês aqui. ok. o pincel para fazer a flor a rosa ela tem que ser chato e tem que estar com as pinceladas bem unidas para não ficar marca de certas então e carrega o pincel sempre dessa forma assim ele sempre na chapada na tela nunca assim sempre assim porque não danifica a coisa então eu sei para desenhar a rosa nós precisamos treinar certas pinceladas então essa é a primeira você coloca o pincel aqui ó coloca na tela anda e desce e a outra é ao contrário subo e certo a outra da outra pincelada é um se você coloca na tela aqui e aí a outra é esse ser ao contrário e aí e outra é como se fosse um um você colocou o pincel e faz assim e sempre suavizando e pronto essas são as cinco estradas que vai compor a rosa e agora para folha nós teremos as duas pinceladas e agora vamos ver como se como eu aplico essa pincelada na rosa vai ser uma rosa não vai ser elaborada porque você tem que entender essa pincelada aqui isso você tem que treinar muito você começa a pincelada várias vezes incansável incansável isso para pegar essa leveza tem que praticar muito bom e como eu falei a a rosa e ela não tem um risco a seguir então você faz o seguinte a gente vai só estipular o tamanho da rosa então eu vou fazer assim o tamanho dela será esse fez o tamanho o tamanho agora vamos só ver para onde ela está eu vou fazer ela virada para cima então você só divide aqui assim ó o meio dela depois aqui a gente chama essa barriguinha pronto ele feito o tamanho da rosa vamos só definir algumas pétalas sempre duas quinas assim para cá desce para cá para cá para cá você é muito sempre quina a rosa pronto feito isso já sei o tamanho dela já já identifiquei onde vai ser aquele copinho dela então pronto vamos começar pela nossas pinceladas uma coisa que eu você tem que aprender é como carregar o pincel eu vou ter que ver sempre com cantinho do pincel aqui assim olha veja eu pego ele com a metade do pincel sempre o cantinho ele vai ficar então se eu viro pronto a gente divide a rosa mais ou menos assim no meio só para ter uma idéia em duas partes a parte da esquerda ea parte da direita começando aqui eu vou ver só e vai ser começar com essa pincelada aqui olha e eu venho assim só que fica mais fácil eu não vou ter que fazer até o final isso aqui é só você treinar para não ficar mas é mais ágil só para cá e aí a outra e aí eu vou seguir no anti horário mas é aquela questão é a dica que foi como eu aprendi mas se você você sentir que para o outro lado é melhor perfeito contanto que a rosa saia é que a grave né então depois dessa aqui ó eu venho para essa aqui ó essa pincelada então já só eu vou fazer o seguinte a gente pode fazer duas formas eu posso do branco fazer ela com a cor e a e aí eu vou fazer o seguinte a gente pode fazer duas formas eu posso do branco fazer ela com a cor e a mas eu achei melhor da cor da o corte com as a com branco então assim ó você o difícil desenho aí nós preencher a área onde eu coloquei o desenho olha e pronto após preenchido a gente vai só definir a parte de luz e sombra então eu coloco o o carmin com azul pronto eu vou pegar o para fazer uma cor mais escura eu pego o carmin com o azul e vai escurecer mais e aí vou fazer ó a parte do meio dela sempre com pinceladas em x nada solta isso não se importa de de ajeitar não porque esse mesclado aqui já dá vai dar o sentido de pétala então você já vai deixando eu vou colocar mais bem muito aqui pronto aí você vai definir de onde a luz virar então essa parte aqui vai ficar clara e eu vou dar uma caprichadinha mais nessa parte escura aqui que ela já vai ser vai ficar 3d vai ficar tipo esfera moeda se você deixa ela tudo uma cor ela fica um círculo tipo moeda a gente quer uma esfera não moeda então pronto coloca por aqui sempre dando isso uma assada ó que ela fica mais natural dá um escurecer dia mais ainda para fazer mais escuro ainda essa parte aqui aqui a barriguinha dela que a gente chama da essa e pronto sempre esfumaçando ok agora vamos dar os cortes agora com o branco e veja que esse alisado que eu tô fazendo aqui é para deixar o pincel com as cerdas bem unidas assim ó veja que não tem um pelinho fora ó bem unidinho porque se ele tiver umas cerdas é separadas e vai riscar então a gente não quer que risque que é o mais suave possível então vamos lá com esse essa pincelada aqui a gente faz assim ó vou tentar fazer devagarzinho para você ver ela esfumaça para baixo e de lado sempre tem que ser isso para te dar a suavidade a água continua a mesma coisa que suave isso parou aqui no meio ó que eu vou dividir ela mais ou menos no meio aqui ó porque tem um lado esquerdo e um lado direito dela a gente vai começar a sentir do anti-horário mas como eu falei se você acha melhor o outro porque tem essa questão né de destra então aí eu já começo aqui também com essa pincelada aqui ó ó essa aqui depois as vezes eu não chego até o final de você praticar é até mais fácil é só um toquezinho assim já faz o sentido e outra coisa toda a pincelada ela tem que se dirigir para esse pontinho aqui ó veja para cá entendeu eu não posso fazer ela subindo assim então aqui ó aí eu dou essa pincelada e venho suavizando para o outro lado já vai dando a curva da pétala aqui cabe uma também ó mas veja sempre vindo para aqui depois eu vou fazer o seguinte eu dou umas pinceladazinhas assim para fazer essa borda da da rosa sempre tem que ter essa pronto agora eu vou fazer essa pinceladinha aqui do U que é para fazer a barriguinha dela pronto feito isso agora eu vou usar continuo com essa pincelada nesse lado esquerdo essa pincelada sempre então eu faço o seguinte ó e aí venho fazendo essa abertura vou aproveitar e fazer essa pinceladinha aqui para dar uma essa pétala que é muito importante da rosa virada em cima então você pega essa pincelada pronto daqui eu vou começar aqui eu dou uma de lado daqui eu começo com essa pétala aqui mais a pincelada e dou uma voltadinha por aqui para dar essa dobradinha da pétala pronto e aí continuo com essa aqui já é a posição da pétala certinha daí volto para outra para cá vou botar essa maior um pouquinho assim e dou uma olhando para cá agora a gente vai fazendo essas pinceladinhas pequenas essa aqui que é essa é essa de menor aqui eu já começo com essa ao contrário a gente está fechando a rosa aí eu começo várias dessas aqui só que pequenininhas a gente tem que preocupar com outra coisa e aí só pinceladinhas pequenas para formar essa rosa eu posso pegar uma pétala então eu penso essa parte aqui então eu pego essa pronto feito isso agora eu vou realçar a luz agora eu vou pegar esse rosa aqui então pinguinho de verde incrível para dar luz essa rosa a gente bota verde quando eu for fazer a demonstração aí eu vou explicar todas as cores como eu estou trabalhando só com uma cor porque a carmin não é necessário agora eu ficar falando de cores até para não como é que diz muita informação depois eu falo sobre as cores todas elas pronto então aqui eu vou colocar na parte da luz que a gente torna não pode ser assim tem que ir com o pincel por isso que eu ajeito muito ele não pode ir com o pincel arrepiado vamos dizer assim pronto tem que ir bem certinho isso veja que eu estou trabalhando mas só desse lado aqui mas só desse lado aqui que é onde a gente quer que a luz apareça mais pronto pronto feito isso nós vamos limpar a rosa o que é limpar a rosa? é o que passou é o que passou nessa parte aqui que a gente não quer então tem que pegar um branco puro e pegar outro pincel então para eu limpar a rosa vou pegar ó eu vou essa parte que passa assim então você vem dando uns ajustes pronto Vamos realçar aqui. Pronto. Os outros agora a gente vai organizar quando a gente for fazer as folhas, que vai ser agora. As folhas vamos fazer com essa pincelada aqui. Então vai ser o seguinte. A folha a gente faz assim. Com essa pincelada, então. Que é essa aqui, tá vendo? Dando uma, duas e três. Agora ao contrário, com essa aqui, então. Aqui, mas outra vez. Aí ao contrário. Aqui, pode ser que esse também. Às vezes não precisa, né, mas olha a pinceladinha com a velha. Mesmo pincelada. Também. Pronto. Aí com o branco, você faz assim. Para dar a luz. Quando a gente estiver fazendo com as cores, vocês vão entender melhor. Dando. Dando. Associação. Dando. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é muito explicado assim, não é muito... É só mais questão de pincelada nessa parte aqui, para você entender. Eita, que caro de nada. Pronto, vem aqui, só assim. Para acionar, vai ficar crescendo. Pronto, então é isso. Nessa parte, agora vamos... Deixa eu dar só uma demonstração de como fazer os botões de rosa. É uma coisa muito interessante. Os botões de rosa... Vai fazer assim. Geralmente você puxa duas... Dois disquinhos assim. Preencha aqui. E bota dois subindo. Um... Dois... Aí só... Dá uma luzinha aqui. E a luzinha aqui para baixo. O botão vai desde que já é meio abertinho. Ele... Fechado. Às vezes tem ele que tem uma pétalazinha que já... Desceu assim. Ó. Isso aqui. Ainda um pouco. Aí no caso já tem a pétala. Quando ele está maiorzinho assim. Então já aparece um pouquinho no botão da flor. Então a gente já pega... E aí vai. Geralmente as... As rosas ela vai... Ela vai ter... O talo. Tem os espinhos que você puxa. Faz assim. E toda... Toda folha ela vai sair assim. Sai do galho. E ela sai em três assim. Ó. Uma vem pra cá. Outra vem pra cá. E outra vem pra cá. Deixa eu explicar isso melhor. Feito assim ó. A rosa... As folhas sempre são... Toda folha tem que estar uma tocando na base da outra. A outra coisa que eu não expliquei. Ela tem que... A folha sempre começa da... Pra base. Da ponta pra base. Se eu começar de fora pra dentro. Mas começando da base pra ponta. Que liga. Ó. Aí agora... Eu comecei de fora pra dentro. Agora de dentro pra fora. E sempre da base pra ponta. Então essa parte aqui é só pra mostrar o seguinte. Que a folha... As folhas elas... Elas não são assim. Tipo... Vai sair e fazer uma folha. Só um exemplo. Assim. Assim. Nunca. Ela sempre tem que estar tocando uma na outra. Por exemplo. Assim. Aí a outra base da outra folha vem pra cá. E a outra... Pra cá. Três assim. Ou quatro. Pode ser. Mas que as bases se toquem. Não pode ser ao lado uma da outra. Depois que você fez aqui. É só dar uma luzinha. Nessa. Pra aqui ó. Pra... Dar um volume. Pronto. Aqui. 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 Bom. Então eu vou dar uma viradinha aqui assim. Mas eu vou fazer. Vou demonstrar bem direitinho. Quando eu for fazer a tela maior. Que a gente vai ver tudo isso. Que é só pra ter ideia dessas pinceladas. Você vai entender melhor na outra. Uma luzinha aqui. Pronto. E é isso. E também... Às vezes também no estalinho da... Dependendo do tamanho do seu quadro. Aqui nas folhas também tem. E essa pinceladinha assim ó. Tá aqui. Bota aqui. E puxa assim ó. Já fica o espinhozinho. Tá vendo? Aqui. Se você pega do tronco pra fora. Ou pode ser também ó. De fora pro tronco. Tudo fica. Mas eu acho que do tronco pra fora. Quando você levanta o pincel. Ele dá esse acabamento maior. Mais fininho. Ele fica mais grosseiro. Certo? Bom. Então é isso. Se você quiser também colocar. Na outra. Os pestilhozinhos aqui. Às vezes é bom. Mas. Nem toda rosa vai aparecer pestilho. Viu? Olha. Se ela estiver muito fechadinha. Não aparece não. Isso aqui é como se ela estivesse toda aberta. Aí você coloca os pestilhozinhos. Bom. É isso. Bom. Então vamos lá. Pronto. É. Feita a. A demonstração das pinceladas. Agora vamos aplicar. Agora na prática. Ela colorida. Não é isso? Então vai. Aqui eu estou usando. Carmin. Terra de siena queimada. E são as cores das tintas. A óleo. Às vezes tem umas que tem em outros. Em outras tintas. Tipo acrílica. Guacho. E tal. Mas tem umas tintas que a maioria é só de áureo. Por exemplo. Essa aqui é a alizarinha. Então é difícil você vai ver em outras. Em outras tintas por aí. Terra de siena queimada. Amarelo cádmio claro. Amarelo indiano. Ocre. Verde esmeralda. Azul ultramar. Branco. E vermelho dióxido transparente. Bom. Vou falar aqui só um pouquinho. Que é. Sobre composição. Mas. Que para esse vídeo não é tão. Necessário. Porque nós temos que fazer um. Aqui a ideia. É para iniciante. É uma coisa bem básica. Mas vamos lá. Pronto. Primeiro eu vou. Marcar. Onde vai ser o nosso ponto de interesse da tela. Eu nunca vou fazer. O principal aqui no meio. Eu tenho que fazer um pouco. Eu faço assim. Eu meço aqui. Em três partes. Em três partes. Não tem que ser aquela precisão. E aqui em três partes. Iguais. Mais ou menos. Então. Para cá. E para cá. Pronto. Eu vou escolher. Tem esses quatro pontos aqui. Eu vou escolher um deles. Se eu não botar esse aqui. E um pouco. Puxo mais para cá. O nosso ponto de interesse da tela. O ponto de interesse. É aquele ponto que você vai. Colocar. O foco. Que você quer que apareça mais. Por exemplo. Aqui eu vou fazer um arranjo mais bonito. E para aqui eu vou botar só as coisas suaves. Bom. Então vamos lá. Então eu vou fazer. Nesse ponto de interesse. Fazer uma rosa. A principal. Deixa eu riscar com uma cor diferente. Para você entender melhor. Vou riscar com esse cor aqui. Lembra que a gente faz. O formato da rosa. Mais ou menos. Também ele aqui. Manda aqui a rosa. Vamos lá. Fazer outra rosa viradinha para cá. Outra rosa para cá. Outra coisa que a gente tem. Tem que seguir. Uma linha de harmonia. Então eu vou pegar para cá. E aqui eu faço assim. Isso é uma coisa harmônica. Não pode. Isso é uma coisa muito reta. Então. Vai para cá. Para cá. Vou fazer. Outra rosa aqui. Aqui. E agora eu posso fazer. Uma rosa. De perspectiva. Aqui. Ela vai estar. Outra... Outra rosa. Outra rosa. 分c. Essa é aquela viradinha para cima. Ok. Nós temos quatro rosas. Nunca é bom colocar quatro. Porque é o número pá. Sempre deixa o número ímpar. Quando vai fazer floral. Então vou tomar aqui. Vamos achar um lugar para fazer outro. Deixa eu ver. Uma virada para cá. Vamos tomar aqui. Para baixo. Um botão. Um botão que eu já fiz no vídeo para vocês. Fazer um botão. Aberto. Um botãozinho mais fechado. Só um rascuninho para depois. E um aqui ainda mais fechadinho. Agora eu vou fazer umas folhas. Vou arriscar já com um pãozinho esverdeado. Para a gente não se perder. Então como eu falei no vídeo ali. Eu vou puxar. Aqui assim. Um talo. E sempre que você puxar o talo. Pode puxar assim mesmo. Bagunçadinho. Porque não vai ficar aquela coisa muito dura. Então tem que ser sempre assim. Então uma folha para cá. Sempre tem que ser. Eu costumo explicar aos meus alunos. Eu ligo um pezinho de galinha. Então ela tem que ser as três. Tanto para cá, para cá e para cá. Aqui. Aqui. Então puxo para cá o talo. Para cá e para cá. Serão. Três. Uma para cá. Uma para cá. Isso aqui é só para se basear. Porque. Quando vai começar a pintar isso aqui. Vai sumir tudo. Mas só para a gente ter uma ideia da composição. Aí eu já posso fazer tipo assim. O talo da flor que vem para cá. Vai ficar um talo aqui assim. E aqui é a folhagem. Muito importante. É uma. É a parte secundária da. Vamos dizer que a folha seja coadjuvante. Mas que é muito importante. Ela compõe bem. Aí é assim. Ou você. Aqui. Puxa para cá. Sempre faz assim. Puxa o talo. E daqui. Para cá. Para cá. Pode fazer mais também. Você vê quatro nessa. Contanto que as bases dela se encontrem. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Para cá. Para cá. Para cá. Uma sobreposta tem que ter. Ah. E outra coisa que eu esqueci de falar. Eu sempre tenho que fazer uma folha. Uma flor tocando na outra. Sempre tem que ter. Posso fazer uma separada assim. Mas elas tem que estar. Uma tocando na outra. Para não parecer que estão separadas. De quadro. Aqui eu vou deixar um parte livre de folha. Para dar leveza. Aqui folha de novo. Pronto. Acho que por. Por enquanto. Para a gente começar. Depois quando. Quando vai. Fazendo. A tela. A gente vai mudando algumas coisas. Se vê que é necessário. Vai acrescentando. Vai tirando. Às vezes a gente faz esses bolsos aí. Para ter uma direção. Entendeu? Mas depois. Se quiser mudar. Nada impede. Bom. Eu começo com um pincel mais de cerdas duras. Assim. Porque ele. Essa primeira camada. É muito seca. Então você. Precisa de uma. De uma pintura. De uma certa dura. Até porque. Gasta outra. Que é mais caro. Mas isso aqui também ajuda. Fica mais. Fácil de. De. Espalhar a tinta. Ok. Vamos lá. Eu vou fazer uma rosa. Cor de rosa. E umas brancas. Rosas. Rosas. E rosas brancas. Então eu pego. O carmim. Ver que coisa mais. Interessante. Então a gente pega o carmim. Eu misturo com o branco. Ó. Aí coloco um pouquinho de verde. Que vai dar. Isso vai ser a sombra. Da rosa rosa. Da rosa cor de rosa. Pronto. É o vermelho. Com o branco. E um pouquinho de verde. Se eu quiser esquentar um pouquinho. Bota o ocro. Olha. Vai ficar uma coisinha mais. Esquentadinha. Bom. Isso. Chegou no rosa que eu queria. Vamos botar ela. Esse principal. Vamos lá. Isso. Então eu vou decidi. Acou comigo. O 2008 vai vir. E vou colocar. Esse conta. E aí. E aí. um aqui vou escolher minhas cores rosas aleatórias vai ser rosa só que rosa só que rosa fazer o caminho assim pronto você vai ser rosa também sem se preocupar ainda com detalhe nenhum encho a a flor toda sem me preocupar com nada de desenho que desenho vou dar com a pincelada na hora que for fazendo por isso que é que eu expliquei aquela questão da dificuldade da rosa eu acho que é um brancalinho e rosa Pronto, agora Vamos colocar Mais branco nessa base Dessa luz que a gente está fazendo Pronto E vai acrescentar na parte Onde eu quero que a luz Incida sobre a rosa Pronto 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 Mais verde now é uma coisa assim meio que suja mesmo a base agora assim tem essa é uma base que eu gosto eu gosto de cinza verdeado mas pode fazer um cinza normal só um pouquinho de aí e aí se mexer aqui andou não pronto feito isso aproveito para fazer aqui no no meio da da rosa branca você tem um amareladinho sim e aí e aí e aí e aí e aí feito isso vamos colocar na base zinho aqui na rosa Uma rosa rosa E agora eu vou colocar Aqui no meio dela E lembrando que essa pincelada Tem que ficar solta Assim mesmo Que já vai insinuar Que é Que são pétalas Pronto Aqui eu estou colocando um vermelho Quase puro Que é para dar Mais vivacidade a ela Se ela ficar toda acinzentada Não fica legal Então eu coloco aqui Toda sentada não Toda com esse tom violeta Com todos os brancos Então a gente Trabalha muito aqui Nessa parte De De fundo Sempre esfumaçando Pronto Sem se preocupar com detalhe ainda Sempre essa Divisão de pedra Quanto mais esfumaçado Melhor Aqui nenhuma forma As partes As partes Debaixo Da rosa Usando sempre o carmin Com aérea Lindiano Aqui eu já vou dando umas sombras Aqui vai ficar abaixo De uma pétala Que eu vou Dar um corte aqui Então Isso aqui é muito interessante Nesses cortes Assim Isso Quando você faz Essa esfumaçada Você vai Tendo As pinceladas Vão lhe dando a ideia De como vai ser A rosa Então você não tem Uma pré-definição Dela Entendê-se Então você vai Fazendo aí Depois Limpa Ela que vai dando Assim a direção A pincelada Que vai Ajudar Então Então assim E suaviza Suaviza Aqui Fasta Essa base Aqui Assim E Vão Existe Vão Existe Existe Vão Existe Vão Existe E FANTASICA Pronto, vamos agora para a rosa branca Eu gosto de fazer primeiro as rosas para depois fazer o segundo plano que a gente chama também o fundo da tela, porque a gente quando vem fazendo o fundo já vai dando uns acabamentos, já vai deixando ela limpando mais um pouco branco, já deu uma, já para começar a deixar ela esférica, deixar ela com volume né, porque até então ela estava só, não estava 3D E sempre lembrando que tem que esfumaçar, esfumaçar é tirar a marca do pincel Por exemplo, está assim, eu vou em um suavizo, veja, fica suavizado Quanto mais suavizar, melhor E essa suavizada fica mais intensa quando a gente coloca a base Então, a base já vai estar molhada também, com a rosa molhada, então dá uma esfumaçada melhor Pronto Vou pegar um pouquinho do ocre De vermelho de óxido E vou fazer aqui assim, no meio dela Veja, quando não está, a cerda não está juntinha Termina aqui, marca muito Então aqui você vê que não é só Já vai parecendo pétalas isso, pequenas pétalas no meio dela, então é isso aí Então vamos para cá Um pouquinho mais E fazendo Não se preocupe com essas borradas que ficam, porque isso aqui tudo vai sair Quando a gente vai Executando a danada da rosa Sempre esfumaçando Ó Fumaça, trabalhando Uma coisa melhor Pronto Agora vamos colocar Essa é a base agora Eu vou começar a base Com a cobreia escura Primeiro a gente dá uma limpada nisso aqui Esses brancos Que atrapalha muito Esse branco Se colocar ele onde tiver área de sombra A pintura fica toda acinzentada Não Não funciona Vamos lá Pegar lizarinho Com verde E indiano E vou fazer um verde bem escuro Usando essas três cores Ó Alizarinho Mais um pouco Alizarinho Verde indiano Pronto Essa vai ser A parte mais escura do nosso trabalho E eu tenho que fazer aqui E não posso ter nada de branco tocando nele Vou colocar um pouquinho mais De alizarinho Para ficar mais quente Isso Pronto Isso Veja que eu vou ter todo cuidado De não deixar nenhum branco Tocar nessa minha área aqui Que isso aqui é que vai Fazer com que a minha tela tenha muito Sombra e luz Que tenha contraste Isso aqui não vai ter nada de branco Veja eu encosto mesmo aqui na Na flor Na rosa E essa folha aqui Eu não me importo agora Veja que eu ponho nisso É só marcando Porque aqui a gente vai Passar tudo aqui por cima Olha um pouquinho Andeando por aqui E aí 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 Vamos lá. Pronto, daqui eu já vou começar, porque eu vou ter dois pontos. Aqui vai ser o mais escuro e aqui vai ser o mais claro. Então o que acontece? Daqui eu vou começar, aí já colocando um pouquinho de branco, mais aos pouquinhos. Vamos começar com o ocre, que já tem um toquezinho de branco, que está sendo queimada. E vamos aos poucos, olha, clareando, mas ainda não com muito branco, olha. Já vou dando esses tões queimados assim. Sempre pincelada em X, para fazer base de tela, a pincelada tem que ser em X. Porque já vai dar a ideia de folha lá atrás. Vou colocar aqui. Tá bom que leva, vou clarear mais ali. Pronto, mais um pouco. Veja, porque senhora sempre enchei isso. Agora já vou dando uma clareada mais um pouquinho de azul e ocre. Vou dar uns verdeadozinhos assim. Só mais um pouco de ocre. Essa parte aqui tem que ter essas manchas assim. Não pode ser uma pintura tipo um chapada, tipo uma pintura de carro. Não pode ter uma manchinha, né? Aqui não, tem que ter isso mesmo. Pronto, agora já vou. Sempre dou uma suavizada para tirar as marcas. Aqui também. Vamos dar uma clareada já. Agora com o azul, o verde. E agora já boto um pouco de branco. Isso. Vamos ver se já boto um pouquinho mais para dar uma esquentada. Esquentadinha. Quando desesquentar é colocar uma cor quente. Então, ela vai ter mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Obrigada! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Preenchido todo esse campo aqui. Vem nessa esfumaçada para tirar algum risco. Vou deixar só essas nuances assim. Pronto. Agora vou esfumaçar... Tem que suavizar bem ela com a base. Tire os riscos aqui, ó. Ela com a outra rosa. Isso aqui vai dar suavidade. Se não fizer isso, vai ficar uma rosa dura. Parece que foi recortada e colada na tela. Então tem que ter isso aqui. Isso. Pode... Esfumaça bem. Até... Depois a gente vem limpando. Como eu fiz naquela aula lá. A gente limpa com a cor do fundo, ó. A cor da base da tela. Ó. Aquela aqui, ó. Eu... Com o pincel. E suavizo, ó. Esse é o truque. Pronto. Foi isso aí que eu... É... Trouxe da porcelana para a tela. Essa suavidade toda. Então, se você não fez porcelana... Ou... Você tem que praticar mais um pouco do que quem já fez. Entendeu? Então... Mas mesmo assim... É como eu disse a você. A rosa... É o bicho papão dos pintores. Poucos pintam. Mas tem que praticar muito. Então assim... Aqui a gente dá uma... Fez essa demonstração. Para você ter ideia de como é. Daí você começa a... Já te ver o material. Então... No YouTube tem vários. Vários vídeos. De pintura de rosas. Tem várias técnicas. Várias coisas. É importante você saber como é. É... Que funciona a tinta, né? A tinta óleo. Quando eu comecei aqui... Eu peguei o meu primeiro quadro com a Acrylex. Tinta de tecido. Que é muito mais difícil, viu? Porque a tinta óleo, ela demora a secar. Ela... Demora a secar. Então você tem como suavizar. Tem como corrigir e tudo. E tecido não. Tecido já vai, já secou. Como acrílico também, né? A tinta acrílica... É... Seca muito rápido. Então você não dá os efeitos que você dá na óleo. Na tinta óleo. Por exemplo, isso aqui. Eu não conseguiria se fosse acrílico. Essa suavidade. Porque já tinha secado faz tempo. Quanto mais você esfumaçar. Principalmente essas de perspectiva. Que muita gente chama rosa bailarina. Porque se assemelha a essa saia da bailarina, né? Aí... O pessoal chama... Entre outros nomes, esse é um, dois. Essa rosinha. Eu prefiro dizer perspectiva mesmo. Pronto. Até então nem parece nada, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver a transformação. Pode suavizar até terminar, assim. Tipo... Você não vê o final da pétala. Por exemplo, o risquinho. O degradê. Quanto mais... Principalmente nessa. Melhor. Aí aqui vai dar uma transparência. Bem legal. Quando você faz assim, ó. Porque ela vai sumindo pra lá. Você não vê. Vou deixar essa folha ficar por cima dessa. Que ela tá... Bem em terceiro plano. Vai ser bem... Escondidinha pra lá. Isso tem que... É o que eu tava falando também. Do ponto de interesse. Eu vou destacar mais umas. Essas aqui, ó. Que é o ponto da tela. E essas aqui, eu não vou dar tanta... Atenção a elas. Não vou deixar elas... Com as pétalas bem definidas. Entendeu? Não. Ela tá lá. Tá aqui só pra compor. Pra dar um... Dá um volume à tela. Porque se fica tudo no mesmo plano. Você pensa que a coisa tá... Fica muito chapada. Então não pode. Pronto. Suavizando ela já. Vamos começar aqui. Dá uma lança. Pronto. Dá uma avisadinha. E o que eu gosto pra... Com o pincel assim. Melhorinha. Você pode fazer, ó. Um, dois. Folha lá. Ó. Que consumindo. Isso aqui no final vai ficar bonito. Como você vê na composição total. Depois vai fazendo assim. As pinceladas tipo... X, ó. Já vai... Dando ideia de folha. Ó. Vamos lá atrás, ó. Quando toca na... As fumaças. Deixa assim. Não mexa. Ó. Ó. Adora fazer umas folhinhas. Lá atrás, rapaz. Dá essa ideia ali. Hum... Aqui tá. 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 Pronto. Isso aqui é que poderia. Ó. As folhinhas. Lá do fundo. Ó. 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 É só aviso. Que a gente não quer que essas fiquem... Muito aparentes, não. Elas serão só assim. Só pra compor lá... A base pras outras que virão por cima dessas. Pronto. Pronto. Agora vamos... Dar os cortes. Pronto. Tá bom. Justi... Deixa eu dar uma limpada aqui O que é que eu vou fazer? Deixa eu preparar aqui a cor, que eu vou fazer alugar os cortes da rosa rosa. Deixa eu escolher aqui o pincel mais macio. Vamos fazer esses cortes. Vamos ver isso aqui. Já maciei ele para vir. Acho que vai sair isso aqui mesmo. Tchau. 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 Pronto. Tem que ser ajeitado mesmo, porque ele tem que ir bem as cerdas bem certinhas. Ok. Vamos lá. Então vou começar aqui só visando. Pronto. Posso pincelar para o que eu mostrei. Outro aqui. Agora podemos ir. Tchau. 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 nada pra cá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?